O que é o presidente? O que é o presidente? O que tem que preocupar ultimamente são os discursos inflamados, são as críticas que têm sido feitas à polícia militar daqui de baixo do São Francisco. O que é o presidente? 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 padrões de legalidade. Nunca podemos nos esquecer que tratar o desigualdo e o importar, estaremos incorrendo o flagrante de desigualdade. Isso foi o ponto de vista da legalidade, não sobre a ordem filosófica. Devemos construir uma sociedade onde as pessoas se respeitem, que entendem, que para consumir um veículo, o verbo precisa estar devidamente licenciado para poder se tornar uma via sempre urbana e mundial. Não podemos incentivar que esse modelo deixe de pagar seus tributos para a proteção do Estado. Devemos defender consumir um tributário bem valeroso para o povo. Ao invés de ficar brigando com o interesse do movimento das leis, como representante do povo, devemos incentivar a cumprir a lei.